E aí, como é que passou a semana? Fala aí, jogou muito? Maratonou muitas séries? Descobriu aquele aplicativo que você não sabia como vivia sem ele? Então, se prepara que eu vou te dar mais dicas de tudo isso e algo mais. E hoje eu já começo falando de um assunto que interessa a todos nós, internet móvel de alta velocidade. Algumas operadoras já estão vendendo pacotes com conexão 4,5G, uma tecnologia que aumenta a velocidade da conexão usando a faixa de 700 MHz, que antes era ocupada pela TV analógica. As primeiras cidades do Brasil a receberem a novidade foram Rio Verde, Anápolis e agora também chegou a Campo Grande, Brasília e as cidades goianas do entorno. O diferencial das redes 4,5G, além da velocidade, é a melhora do sinal em ambientes fechados, ou seja, você terá uma rede mais veloz e estável. A expectativa é que o serviço de internet 4,5G chegue à Grande Goiânia a partir do segundo semestre, já que os sinais analógicos de TV aberta serão desligados dia 31 de maio. Está pertinho, hein? Para entender melhor como funciona o tráfego de dados na rede mundial de computadores, vamos comparar a internet a uma via. Quanto mais faixas há nessa via, maior é a quantidade de carros que podem passar por tela, com mais velocidade e espaço entre eles. Para implantar a internet 4,5G no Brasil, o governo autorizou o uso de mais uma faixa, a de 700 MHz, ocupada hoje pelas emissoras de televisão, mas que vai ficar livre com a implantação da TV digital. E agora olha só essa notícia. Três estudantes de engenharia elétrica do Instituto Federal da Paraíba venceram o RAC Brasil com um projeto de chupeta eletrônica que verifica a temperatura e a umidade corporal dos bebês. O evento de tecnologia foi realizado em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. O prêmio de mil dólares será usado para melhorar o projeto e buscar mais investimentos. O objetivo é transformar o protótipo do Bubu Digital em um produto disponível no mercado. E se você quer saber mais sobre o projeto ou até mesmo ajudar a financiar essa ótima ideia, entre no site, ó, bubu.digital. E parabéns a esses jovens cientistas! Ora, se esse objeto que acalma as crianças e os pais é utilizado durante longos períodos, nada melhor que turbinar sua função. Não pense que para por aí. Também estão desenvolvendo um aplicativo que permita à família monitorar a temperatura da sua criança pelo celular. E pra quem anda muito de táxi, muito mesmo, o aplicativo Easy lançou o serviço Clube Easy, que dá desconto nas viagens. No plano bronze, o cliente paga R$ 25,00 por mês e tem direito, olha, a 10 corridas com R$ 4,00 de desconto em cada uma. No plano prata, a mensalidade é de R$ 50,00 e o desconto é de R$ 5,00 em 20 viagens. E pra quem pega táxi quase todo dia, ainda tem o plano ouro, que custa R$ 100,00 por mês e dá direito a 30 corridas com desconto de R$ 6,00 em cada uma. O Clube Easy está disponível em Goiânia, Brasília e também mais 15 capitais. Oi? 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 O que é isso? Abre aqui pra mim. O que é isso? O que é isso? Oi? Tá achando que é farra, é? Não, eu vi você fazendo sinal pro outro táxi lá na frente. Não, Clube, mas tava cheio o outro táxi. Não, mas se estivesse fazia, você pegava, né? Pegava, ué? Por que você fala isso na minha cara? E pra quem não vai de táxi, mas dirige, pilota ou pedala, o aplicativo TomTom Go chegou ao Brasil, mais precisamente aos aparelhos Android. Concorrente do Waze e do Google Maps, esse programa de GPS, olha, na faixa, pode ser usado mesmo quando a gente está sem internet. O serviço tem mapas offline que podem ser armazenados no smartphone ou tablet, ajudando a reduzir o consumo de dados do plano. Além de traçar as rotas pra você não se perder, o TomTom Go mostra oficinas, postos de combustível, estacionamentos, radares. E quando a internet está conectada, ele também mostra o volume de trânsito na região. O aplicativo pode ser usado no exterior porque funciona em 150 países. Gostou? Quer testar? O TomTom Go já está disponível na Google Play Store e é só instalar. Em seguida vai pedir para fazer o download do mapa do Brasil, você clica em começar. Navegação livre, upgrade fácil, mapas offline, que não é necessário ter internet, nem 3G, nem Wi-Fi. Seguinte. E é inegável que a gente usa muitos emoticons, emojis, gifs e figurinhas nas nossas conversas de bate-papo. Mas será que a gente consegue, olha, conversar usando apenas desenhos, sem digitar nenhuma palavra? A Samsung Itália aposta que sim, tanto que criou o aplicativo Emoji. A novidade é voltada para pessoas que sofrem de afasia, distúrbio que afeta as regiões do cérebro responsáveis pela linguagem verbal. Por enquanto, o aplicativo só está disponível em inglês e italiano. I pacientes afasicos compreendem os emojis porque representam todos os aspectos das emoções. O gesto, o desenho e toda a mimica é perfeitamente conservada. É útil que ci seja um elenco bem definido de frases que devem ser referidas aos precisos mais imediatos. Among topic macro-categories, non-afasic users select a textual message that will be received by the adressee as a corresponding set of emojis. Likewise, aphasic patients easily choose the sequence they want to communicate from a panel visual options and predictive answers and express their emotions to their loved ones. 500 milhões de pessoas. Esse é o novo recorde de perfis cadastrados na rede social LinkedIn. O site é acessado em 200 países e já abriga mais de 10 milhões de empregos ativos em mais de 9 milhões de companhias. Sem dúvida, é um site obrigatório para quem quer aumentar o network, ficar por dentro de tudo o que acontece no seu segmento profissional e, é claro, cadastrar o seu currículo para receber propostas de empregos ou de freelancers. É, Mário, eu tô vendo aqui que teu último emprego foi na CMS Empreendimentos, é a empresa de que rama, exatamente? É, minha mãe, Célia Maria da Silva. Sua mãe tem uma empresa, é isso? Não, eu torno de casa. É que aqui diz que você era captador júnior de recursos higiênico-alimentícios para consumo interno. É, eu fazia compras no Mundial pra ela. E o que isso tem a ver com o trabalho? Bom, tinha toda a parte da logística de sair da minha casa e me locomover até o supermercado, depois eu fazia um gerenciamento e o checklist da lista de compras, lidava também com o setor de contas a pagar na chegada do caixa e liderava uma equipe de dois molatinhos que carregavam os sacos mais pesados até a minha casa no fim da jornada de trabalho. Tá, e a sua mãe te pagava um salário pra fazer isso? Não, ela não tirava a minha mesada. E olha só, não sai daí que no próximo bloco a gente tem Netflix.